Botamo o time em campo, porra Estúdio Gangster que fala, né? Sem nada escrito, vamo de rima na hora Meio de leisada, tá? Dizem Guimarquês, manda pra ela assim Um boy, pois ela nos segura só porque ela filha Um boy, pois ela nos segura só porque ela filha Mas sabe como é que é Estúdio Gangster que ela quer Tu sabe como é que é É o Guimarquês que ela quer E vai descendo, vai Com a xerequinha no talento e vai subindo Vai com a xerequinha no talento Prova da minha cobra até sair do veneno E vai descendo, vai Com a xerequinha no talento É que ela chama na DM E se deixa bruta até a pé Mas tu sabe como é que é É o Rick que ela quer Tu sabe como é que é É o Guimarquês que ela quer Se não tiver dinheiro do Uber Ela brota até a pé É foda, fala Quando o sexo é bom, não tem como Elas voltam mesmo Com a xerequinha no talento Eu sei que é foda a mulher namorar com nós Eu sei que é foda a mulher namorar com nós Que se terminar é obrigada a ouvir minha voz Se tu achar que eu vou sofrer Tá de sacanagem, cá de esquina que eu vou virar Tu escuta Rick, Rick e Guimarquês, B-H-E-Q Fala pra nós aí, novinha B-H-E-Q Fala pra nós aí, novinha Brota, brota, brota no complexo Tu e sua amiguinha Brota, brota no complexo Tu e sua amiguinha É bola na minha piroca Gostoso no talentinho É bola na minha piroca Gostoso no talentinho Rolando homenagem, foda Três mulheres pra mim, pugui É bola assim, gostoso Vai bem no talentinho É bola na minha piroca Gostoso no talentinho Rolando homenagem, foda Três mulheres pra mim, pugui Eu fico de quatro pugui Max, ele vai fuder, sou psicológico Não fica de quatro por rico Ele vai fuder, sou psicológico Dois buracos, qual que eu coloco? É o cu, lógico Dois buracos, qual que eu coloco? É o cu, lógico Dois buracos, qual que eu coloco? Grotei no estúdio gangster Sabe quem é? É o MC Rick na voz, porra Aê, 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 aê Aê, aê Obrigado.